Coração, não sei nada, tem sensação, como é chegar a sentir o valor Vente a cavalo, vinte a quinta raio, e junto a ti próprio, eu manto de leite Vem pra força, quanta costas, só pra perguntar mais o que tantão respostas Se tem de meio, cabeça que anda pro lugar, de trecho, espalhias o que tantas que tem Te impedir que t'es suficientes, we get it, salute chamar DJ, it's finit Agora quando começa, agora porque conversa, vai de branco La conta d'or, esse movimento, realidade, it's not Se tem que ganhar, se chiste em bagagem, jamais vamos, natural O que eu quero, se te compara, é, 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 é Com a dança, demonstrão, coração, não sei nada, tem sensação Como é chegar a sentir o valor DJ O aet. O aet. O aet. O aet. O aet. Legenda Adriana Zanotto